Mercado Brasileiro de Duas Rodas está comemorando a marca de um milhão de motocicletas comercializadas. Os números estão sendo comemorados. A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus ultrapassou a casa de um milhão no acumulado do ano. No total, foram um milhão quatro mil novecentos e oitenta e três. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve crescimento de 28,1%. Ainda segundo a Associação, esse é o melhor resultado para o período desde 2015, quando foram fabricadas um milhão cento e trinta e sete mil cento e três motocicletas de janeiro a outubro. Em outubro, saíram das linhas de montagem 108 mil quatrocentas e cinquenta e seis motocicletas, resultado muito similar às 108 mil novecentos e trinta e uma unidades produzidas no mês anterior. Ao analisar o desempenho da indústria para os próximos meses, a Abraciclo acredita que a demanda deve continuar alta. A tendência é que a procura pela motocicleta se mantenha aquecida devido às altas seguidas nos preços dos combustíveis. Além disso, o veículo é instrumento de trabalho para quem atua nos serviços de entrega e opção de deslocamento seguro para evitar a aglomeração no transporte público. A Abraciclo alerta sobre as instabilidades do cenário macroeconômico, com atenção a alta nas taxas de juros, ao nível de emprego e outras medidas que podem impactar negativamente a demanda por motocicletas. De janeiro a outubro, foram emplacadas 937.971 motocicletas, crescimento de 29% na comparação com o mesmo período de 2020. Segundo dados levantados pela Abraciclo, a scooter foi a categoria que registrou a maior alta percentual no volume de licenciamentos em relação aos dez primeiros meses do ano passado. Foram 88.340 unidades emplacadas, aumento de 46,9% sobre 2020, com 60.141 unidades. O perfil do comprador da scooter é aquele que quer um veículo mais fácil de pilotar, ágil no trânsito e econômico. Em números absolutos, a categoria com maior volume de emplacamentos no acumulado do ano foi a Street. Foram licenciadas 455.986 unidades, alta de 25,2% em relação ao mesmo período de 2020. No acumulado do ano, foram exportadas 46.947 motocicletas, aumento de 79,8% na comparação com as 26.109 unidades embarcadas no mesmo período de 2020. Segundo dados do Portal de Estatísticas de Comércio Exterior, Comextet, os principais mercados foram a Argentina, a Colômbia e os Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto